ai meu deus do céu como não morre man fala minha rapaziadinha bom dia boa tarde boa noite por jesus mais um videozinho aí rapaziada caiu aqui de paraquedas não é inscrito se inscreve no canal e você quiser inscrito rapaziada aquela fortalecida aí deixa aquele like zão compartilha com geral partidinha tava super lotada aqui em saco do bagulho pegou fogo rapaziada então não sair desse vídeo acompanha ele até o final tamo junto é que raiva tem um cara tá congelado nossa como é que é um monte de sangue é que você foi ruim mesmo que morreu já ó já nossa os caras ta pegou junto vei pegou junto vei pegou junto vei pegou junto ai vei pegou junto ai vei não tem um ali não vai davis vai davis vai davis de melo e morreu morreu do bordeaux morreu porque tu não vai entrar na parede gato e ah velho é o bordeaux filho é uma honra morrer de cara ta doida doido cara filho deus ta sem bala pingo ta sem bala e ela vai levantar lá ó é é é John aí ó representou vem aqui ó vem aqui ó vem aqui ó uuuuuh ta um aqui seu time mate foi morto pegue a dog tag vc 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 O terminal de chip está quase pronto Nossa, tem uma velha Cara de quest Um squad lá em pé sozinho Deia ser tudo aí agora Vai ver que ele está doido Esse cara está passando a cor Não tem nada, não tem uma plaqueta Não tem uma arma melhor Você é louco Dá para pegar a arma do saco Não, 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 não Olha lá, olha lá, em cima do velho Tem dois no telhado, lá em cima Mano, olha esse Jackson, que maluco Ele tomou, Jackson Ah, cara, fica agarrado Ai, meu Deus do céu Como não morre, mano? Ele tirou de 55, velho Caiu, caiu, ele caiu E dois, troca Ixi, ixi, desmoludo Sacanagem, você viu com a minha cara, está correto Mostrando não, a HS está matando um, mano Ah, dá sacanagem, dá sacanagem Andando aqui, soltando fogo Ah, é só para avisar, tá, HS Vai ser nerfado, não, vocês vão ser isso Filha da puta, pegou de frente E aí, está melhor Está vindo outro aí A gente nunca pensou a comprar essa merda desse filho de uma Ego Gastinho aí, põe uma papurra do bagulho e... Estraga o jogo É, mano, você ia ser furto aí no... No jogar slot, não, coitado No jogar slot, não, coitado O que é isso cara? Tem mais aqui Tá vendo outro moleque aí? Nós não temos Nós temos Nós temos Nós temos Nós temos Será que é jogadores? Não, chegou Eita telã dos caras, né? Eu vou cair de pistola bem ou eu vou cair de pistola matando esses caras bem, que eu te liga só. Tem que saber que não tô só de azul, porque lá ganha bala. Tá voltando em sete. Eu vou cair de pistola não sequer lá, tem que saber que tô só de azul, lá ganha bala. Dois dais, cara. É com chá que ele tem uma raivada. É igualzinho, babando tudo. Bora, 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 bora. Não frouxa não, pessoal. Não frouxa não, pra não me fazer vergonha. Só pra chegar lá, Jogs. Ui, vai dar, vai dar, bora. Chega sim. Tô comendo menos pra atrasar os caras. Ih, eu tô indo com caras. Ixi, eu tô indo com caras, cadê? Tô indo com caras, cadê? Tô indo com caras, cadê? Tá caindo a gente comigo. Não posso? Parra, rei os dois esquadros. Tô ouvindo vocês aí, Jogs. Tá achando uma arma aqui, não tem nadinha, só pistola. Ah, tô louco. Os caras tá com arma e tudo aqui dentro já. Não, não tem nada. Seu teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to the battle. Aí, ó. Eu saio o bichão, mano. Tá tudo vendo? Bicho tá lendo de roubar o trouxa aqui ainda. Tá ali não, viu, véi. O que é bom irmão? Tempo pra quebrar! Boa David! Cadê? Boa David! Pega a tag rapaziada! Boa David! Despertou um samurai nele foi? Você viu? Você viu Jackson? Quase! Não tem nenhuma munição mais, tô lascado! Chama Jackson, me chama Jackson! Tô com tua tag não pai! Tô com tua tag não é? Ele pegou, pegou! Vamos pegar esse cara aqui! Bora rapaziada, salve boys! Salve Cristiane! E aí David! David do Prado, abandonou hein mano! Sumiu, qual foi? Caraca, que desgraça! 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 Que desgraça! Caraca, que desgraça! Caraca, que desgraça! Caraca, que desgraça! Caraca, caraca! Caraca, uma milhões de failures! Um brinde que spine vai conseguir em reviver ele! vai chegar em 1 minuto deixar salvar é só se eu não ver se eu ver ele não vai salvar ninguém não então não é bala esperar o tempo certo melhor, tá certo ninguém deixa salvar a gente é só tem ele trampa vou matar ele agora quando bater o tempo vou morrer pra ele um segundo agora vai para ele vamos para ele é 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 E aí E aí o cara é muito viciado deixa o like lá paizão deixa o like lá pra mim dá essa moral lá no youtube quem que quer like mano é só botar eu pô o padrão yt dá essa moral aí eu sei que tá pedindo né isso isso é isso deixa o like lá o troco deixa o like lá fazendo um favor eu sou a chuva do tamanho pra te salvar eu sou maluco deixa o like irmãozão acho que embaixo comigo quem tá comigo aqui é quem tá comigo eu troco eu meu filho tá perdendo a saiu meu cabo na hora do bagulho aqui meu deus do céu meu cabo saiu logo na hora troco meu deus cara meu cabo acho que vai ficar ruim a gente estão vendo nada aí na live na tropa bugou a live aí tropa ou vocês estão ouvindo e a vocês estão ouvindo só não tá ouvindo só o som né tropa a era fortalece aí quem tá na live não esquece de deixar o like ajuda demais tropa o